Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Cold Night, sou Renato Goff, estamos aqui com o nosso amigo Alexandre Malavaze, diretamente de Dublin, boa noite Alexandre. Boa noite Renato, boa noite Luiz, boa noite pessoal. Eu chuto dizer que está bem frio aí, porque dentro da sua casa com calefação você está protegido. Então, nevou ontem, acho que é a primeira vez que eu peguei uma neve pesada na Irlanda em 4 ou 5 anos que eu estou aqui e se meio dia estava a sensação térmica de menos 6, deve estar uns menos 10 agora, sei lá quanto. Deus do céu. Que beleza hein Luiz, para um carioca é o fim do mundo. 10 graus já é o fim do mundo, menos 10 não. 20 graus você já está quase tendo uma convulsão. Com 20 graus eu estou de casaco, até você consegue ver meu olho. E olha lá. Você está vestido como um esquimó a 20 graus. É, tipo isso. Acho que depois do menos 5 não faz diferença, menos 10 ou menos 20, menos 30. Acho que não... Eu acho que na Sibéria e no Canadá tudo pode piorar. Diz isso para quem... Diz isso para o pessoal da Alaska, estou zoando. Mas enfim. Show de bola pessoal. Depois de mais uma Copa que a coisa naufragou, a gente falou, vamos tentar fazer uma live hoje. E tem gente acompanhando. Então, tecnologia, embora às vezes não dê muito certo algumas implementações, sempre tem como recomeçar. É, eu estava comentando hoje, eu fiz hoje um e-mail para a galera do Pláudio Native. E aí uma coisa que eu estava falando, cara, a Copa, a gente está assistindo a galera jogar, né? Em tecnologia a gente que joga o jogo, né? Então, acho que a grande diferença é como a gente encara a coisa, né? Sim. Em tecnologia, pelo menos você acertando ou errando, pelo menos você tem o gosto de estar agindo, né? Tentando, lutando, né? E futebol, tudo bem. Eu gosto bastante de futebol, acho que todo mundo sabe disso e já percebeu, mas se você analisar mais friamente, né? Tipo, é mais uma ciência mística do que exata, né? Jogo é jogo, cara. Jogo é jogo. Então, enfim. Enfim. E eu fico falando do meu time, né? Logo vinha a época de vacas magas, né? Então, futebol é cíclico, né? Eu tô pior que você, Hernando. Não, e é engraçado que o jornalista que tá reclamando da dança dos brasileiros e é irlandês, né? E eu fui conversar com o pessoal daqui sobre quem é esse cara. Na Copa do Mundo do Japão, a Irlanda se classificou, por incrível que pareça, pra Copa. E esse jornalista que era jogador na época, ele reclamou das instalações, da qualidade das instalações da Copa do Japão e voltou pra Irlanda de indignação. Porque acabou, abandonou a Copa. Eu chutaria de dizer que os estádios da Irlanda aí sempre consertam. Irlanda é um país legal, tá? Mas o futebol, você pode pegar a seleção irlandesa, é raspa do tacho da Primeira Liga, que joga na seleção irlandesa. É, cara que nasceu na Inglaterra, mas tem pai ou avô irlandês. Eu chuto dizer aí pro pessoal que conhece futebol aqui do interior de São Paulo, né? Aquele futebol raiz, quase de várzea, né? Parece o campo do Primavera de Indaiatuba ou o campo da Saltense aí, os estádios irlandeses. Eu chuto dizer isso. Juntar qualquer 10 brasileiros aleatórios que estão aqui na Irlanda dá mais jogo do que os caras. É, tem o Mogi Guaçuano também, isso é uma homenagem, né? Sim. De Mogi Guaçu, que eu vi jogos inenarráveis. Saltense, Mogi Guaçuano, Guarani Saltense. Tem um Guarani genérico. Nossa Senhora. O detalhe é que, assim, esse Guarani usa uma camisa igual do Flamengo, mas o nome do time é Guarani. Você vê o nível da coisa, né? Então, enfim. Bem, pessoal, tirando aí as piadas futebolísticas, né? A gente já fez essa live há quase dois anos, né? Foi no começo de 2021, né? No auge da pandemia. E daí até fizemos uma live essa semana no TDC, né? O Adriano, da Microsoft, nos convidou. A gente apresentou algumas coisas, mas conversando entre nós, a gente achou interessante, né? Estar retomando aí esse assunto, né? E como o assunto é mensageria, você quer falar do seu curso aí só para o pessoal saber? Eu queria falar antes uma coisa, assim, a gente volta desse assunto porque não só tem gente nova, tanto tem gente nova entrando, tem gente nova que está aparecendo no canal, o canal cresceu muito ao longo desses anos, mas também é um assunto disruptivo, é um assunto que mexe um pouco com a galera que está do outro lado. Então, acho que faz sentido voltar de tempos em tempos e, cara, vamos falar sobre isso. Porque, gente, você sempre gera uma dúvida e a galera do chat pode comentar, então fica mais fácil. Show. Inclusive, o que acontece? Mensageria é um assunto que, como o Luiz falou, está sempre em voga, né? Então, se você for fazer aí algum curso sobre microserviço, se você for ler aí algum livro que apresenta algum case de microserviço, você vai se deparar com esse assunto, né? Justo. Inclusive, assim, elogiando aí, porque tem que reconhecer em português, né? Acho que o melhor conteúdo e treinamento que existe no mercado de RabbitMQ, que é uma solução muito usada de mensageria, é o do Luiz. Se quiser até compartilhar na tela aí, Luiz. Deixa eu abrir aqui. Gente, primeiro vamos de conteúdo gratuito, tá? Que eu acho que vai ajudar qualquer um que queira saber sobre mensageria. Então, se a gente entrar aqui no gago.io, gago.io, vou fazer aqui, Renato, não tem como jogar, foi, 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 foi um lápis. Nada? Então a gente vai para o gago.io, a gente tem aqui em cima a conteúdo mensageria, pronto. Você vai chegar no gago.io barra RabbitMQ, tá? Conteúdo extenso, tem vídeo, tem um monte de coisa, tem um monte de conteúdo para ajudar você a entender mensageria. Tem banner aqui também de curso, calma aí. Essa trilha aqui é a trilha que eu desenhei para ajudar mais gente e é o caminho mais fácil para você entender mensageria. Então são basicamente 12 tópicos. Além desses 12 tópicos, são textos. Tem esses vídeos aqui em cima. Vamos descer aqui e tem os posts aqui embaixo, tá? Tem uma série de posts aqui, a gente fala, então, por exemplo, cara, quero ver RabbitMQ no Kubernetes. Tem aqui os dois sobre os operators do RabbitMQ. Ah, mas eu não conheço o Kubernetes, tá? Aí é um problema que você precisa tratar. Mas, enfim, esse tipo de coisa acontece. Não faça aquela piada que você recebeu uma ligação aquela vez, né? Não, não, não. Você lembra? Não, não. Você lembra, eu lembro sim. Mas não, não é isso. Então, assim, tem conteúdo para caramba, tá? Tem case da DigitalOcean, falando aqui do consumo de recursos dele. Tem aqui a gente falando de telemetria. Tem a parte de Event Driven. Tem RPC, inclusive, tem muita gente que erra por isso. Boa parte do conteúdo que está aqui é complementar as documentações, tá? Eu não tento eliminar. Não é para você só ler isso aqui e você vai sair sabendo. Não, isso aqui é complementar a documentação. A documentação vai te ajudar a ter uma trilha. Isso aqui vai te eliminar os cantos cegos ou o entendimento errado. Essa é a intenção. E quem quiser tem curso também. Aqui em cima é só clicar aqui. Tem mensagenia.net, que aí tem uma página dedicada ao curso, que é uma outra parada. Mas, enfim, lá é o conteúdo gratuito. Assiste aquilo lá primeiro, digere aquilo lá. O dia que você estiver pronto para entrar aqui no curso, beleza, eu vou te aceitar, vai ser de boa, tá? Então, essa é a parada. Fechou. Tudo de bola. Eu vou mostrar rapidamente aqui o treinamento do Azure na Prática. Se, de repente, alguém trabalha aí bastante com a Azure, né? Tem a formação Azure Developer do Azure na Prática. Tem aí um desconto de 25%. Não é o mesmo desconto da Black Friday, mas ainda assim é um desconto generoso, né? Enfim. Boa. E o que acontece? Não está compartilhando, Renato. Eu vou compartilhar. Espera aí. Só dar um share aqui que... Eu mandei o link aí para vocês, pessoal. Esse treinamento, né? Vale a pena destacar. Ele cobre aí inúmeros serviços do Azure, né? A gente está sempre atualizando esse conteúdo. E vocês vão encontrar aqui Azure Service Bus, Azure Event Hub. Você tem bastante coisa também de Azure Queue Storage, né? Então, eventualmente, se você trabalha, pretende trabalhar com a Azure, vale a pena fazer esse treinamento, assinatura anual. E tem outras coisas aqui também. A parte de Azure Functions mesmo, tem bastante suporte à mensageirinha. Então, se você vai trabalhar com as soluções gerenciadas, eu acho que acaba agregando bastante esse treinamento. Então, vai ter o desconto aqui. Eu e o Milton somos instrutores. Beleza. Está aqui esse valor com desconto 4,47 e 75. Aproveitem, porque virada do ano, o preço vai ser atualizado, né? Entra governo ou sai governo, a gente sabe que a inflação segue galopando, né? É isso aí, é isso aí. Você quer falar... Tem uma pergunta aí, Malavaze. Acho que vale a pena você comentar aí do nosso amigo José Silva. Justo. Então, os dois livros estão em review. Então, estão em technical review pela editora. Então, eu acho que nas próximas semanas eles devem me mandar feedback. E provavelmente os dois lançam em janeiro. Eu gostaria de ter lançado em novembro junto com... Colado ali com o lançamento do .NET 7. Mas vai ter que esperar para janeiro aí. Show. Beleza. Já demos aí alguns recados, pessoal. Então, para começar, o título da live, quando, como e onde utilizar mensageria. Eu acho que a gente poderia começar respondendo isso, relembrando aí alguns casos, causos e... dores aí ao longo do tempo, né, pessoal? Boa. Quem quer começar? Bom, vamos lá. Estamos num silêncio absoluto, né? Só faltou um grilo aí. Uma das dúvidas comuns é... Cara, tamanho de projeto. Tamanho de projeto faz diferença para usar mensageria ou não? Então, eu acho que essa é a maior pergunta para a gente começar a discutir. Então, depende, né? Porque o que acontece? Vai ter cenários aí que talvez justifique, mas aí você precisa ver qual que vai ser o custo e o trabalho para manter aí uma infra envolvendo mensageria. Mas, pensa bem, você pode usar um recurso como o Azure Function, com um pacote... Que o storage, de repente. É. Então, pensa, você está num... Meu ponto de vista é, não há tamanho de projeto... Justamente. ...que influencia. Há problemas. Há problemas e, assim, o tamanho do projeto pode influenciar qual a tecnologia que você escolhe. Mas não significa que você não vai usar mensageria, né? Ou que não poderia usar, tá? Ou que não tiraria proveito, ou que seria demais para o projeto. Eu acho que tem a ver com os problemas. Que tipo de problema você pode ter que mensageria resolve? Esse tipo de problema, ele pode ser de projeto pequenininho, até projeto muito grande. Claro que o último cara a se beneficiar é o cru de puro. Esse cru de puro não tem benefício nenhum. Então, assim, eu acho que isso a gente pode entrar como consenso. Concordo, Lavaz? É, eu acho que tem uma questão importante para a utilização de determinadas arquiteturas ou tecnologias que envolve muito a questão de o projeto, por mais que ele seja pequeno, ele pode escalar a qualquer momento ou ter necessidade de escalar. Então, se pensar numa arquitetura utilizando mensageria que suporte uma eventual necessidade de escalabilidade a médio e longo prazo, talvez seja uma coisa interessante, mas isso não envolve somente a escolha de mensageria. Você escolhe uma série de, influencia a decisão no projeto como um todo, mas, na minha experiência, quase todo projeto que começou pequeno escalou. Então, a gente está falando de projeto corporativo, não importa, e como você falou, não estou falando de crude, eu estou falando de sistemas que têm uma complexidade um pouco maior. Por que não começar com uma estrutura que vai suportar casos mais complexos no futuro, né? Para a minha experiência, o ponto, eu sou capaz de discordar um pouquinho do que você disse, pelo seguinte, escala é um dos únicos fundamentos ali que a gente fala dos benefícios do REB ou de mensageria em geral, que só projetos, que só alguns projetos vão ter, assim, eu fiz muito projeto ao longo dos anos que não tinha demanda de escala, que não tinha necessidade de escalar. Era projeto para dentro da empresa, que eu tinha, no máximo, duas, três instâncias e podia ter num cenário caótico de duas para quatro. Tipo, bobeira, entendeu? Tipo, coisa simples de trabalhar. Mas o que eu fazia com mensageria era olhar para a resiliência, era olhar para mudanças no perfil de consumo. Então, o consumo podia aumentar mais do que eu era capaz de processar. E está tudo bem, eu não vou ofender meu banco com aquilo, porque eu não aumento proporcionalmente aquele consumo, eu vou até o limite em que eu estou no meu throughput trabalhando. Uma relação de confiabilidade. Quero poder fazer deploy, tem gente me chamando, quero poder fazer deploy. Tipo, às vezes o sistema não escala, mas eu só quero poder fazer deploy a qualquer hora do dia, sem me preocupar em interromper cliente, interromper quem está chamando, ou fazer um caminho alternativo para quem está chamando naquele momento, ter que criar um componente a mais. E é só para ter paz, entendeu? Muito projeto pequeno que ganha, pequeno entre aspas, né? Mas que tirava benefício antes, muito antes de precisar escalar. Muito antes do momento de empresa, em que aquele projeto precisava ter escala, entendeu? Então, esse é o ponto que eu queria trazer. A escala, para mim, é o mais raro. É o que pega os projetos que já estão no estado de escalar, e são maiores, empresas maiores. Tem outro tipo de demanda, entendeu? E tem também, tem o fato de que muitos projetos, questão de, citando ainda a questão de confiabilidade e resiliência, a criticidade de a disponibilidade de um sistema ou a capacidade de não perder requisições também, ela, às vezes, um sistema que tem uma pouca quantidade de acesso necessita de muita confiabilidade. Então, a gente vê muito isso em sistemas governamentais, por exemplo, mais de nicho, como, por exemplo, sistemas do SUS, que, assim, a gente não está falando de uma carga muito grande de dados, porque é descentralizado, só que, de certa forma, não pode perder nenhum tipo de requisição. Eu trabalhei num projeto relativamente interessante para o estado, era a automação do poder legislativo do estado de Ohio, nos Estados Unidos, e... Eu ia zoar agora, eu ia chutar, falar Massachusetts, mas deixa quieto, é piada aí de aulas de inglesa. E um dos requisitos lá era em determinadas sessões legislativas havia participação do público para dar opiniões a respeito da sessão que estava ocorrendo, então tinha live stream como se fosse do... da sessão da Câmara, dos deputados, e havia participação do público. O nível de engajamento era muito pequeno do público, porque, assim, ninguém fica assistindo TV Senado, correto? Tipo, no Brasil, alguma coisa assim. A não ser na pandemia, porque teve momentos memoráveis, vi de as pesquisas científicas de Mia Khalifa, né? É, mas, assim, normalmente não tem muita demanda, só que tem um requisito lá, que, assim, qualquer cidadão do estado que tentasse manifestar e dar sua opinião, etc., por questão de democrática, esse tipo de coisa, não podia perder... O sistema não poderia estar disponível ou não se podia perder essa manifestação desse cidadão. Então, se algum... Se um único usuário pegasse e tecesse alguma opinião, alguma coisa assim, sobre determinado tópico que estava sendo botado, e num relatório do governo lá não aparecesse informação e não tivesse público no portal da transparência deles, era uma consequência, assim, muito desastrosa para o governo local, negócio de tribunal de contas, esse tipo de coisa. Então, tinham sessões lá que eu monitorei que tinha 15 usuários cidadãos tentando fazer as coisas. Imagina o desastre que isso não seria se, na verdade, houvesse um menosprezo aí da... Porque não é uma quantidade massiva, então vamos criar uma arquitetura qualquer aí, porque tem uma quantidade baixa de usuários. A gente sabia que não é uma quantidade baixa, só que tem a questão de criticidade da informação que não... Da requisição que não pode ser... Que não pode ser perdida. É requisito, né? Da própria aplicação, né? Eu achei engraçado você falou, assim, você vê, os caras... Tem a 15 pessoas, os caras querem rastrear o que aconteceu, coisa e tal, né? E aqui no Brasil se falar assim, em muitos órgãos governamentais, olha, deu problema no sistema, afetou 15 pessoas. Provavelmente você vai ouvir uma pérola do tipo, ah, foi pouca gente, então segue em frente. É, mas o problema é que essas 15 pode ser jornalista, pode ser alguém que está aí... só que aqui no Brasil, só quando a coisa vira um escândalo na mídia, de resto, está ótimo para os caras. Tem muito cenário de pedido também. E se por um acaso o sistema fica indisponível somente nos comentários de pessoas de direita ou de esquerda? Daí começa, né? Ah, foi o caso na própria pandemia que tinha gente conhecida na mídia que ia se vacinar, constava lá no DataSus que a pessoa tinha falecido, né? Pô, virou um escândalo, né? Tem muito cenário que os pedidos acontecem em uma fragmentação por exemplo, 50 pedidos por dia, 100 pedidos por dia, não é nada em número, mas às vezes o ticket é alto, então você tem aí 100, 200, 300 mil, 1 milhão sendo manipulado ali, mas a quantidade de operações é muito pequena. pra uma empresa que vende sondas de perfuração pra petróleo, 50 por dia é bastante, hein? Pra esse cara, um e-mail, aquela caixinha de e-mail num WordPress da vida é muito importante, entendeu? Tem um amigo meu que trabalhou comigo aqui na Irlanda, que hoje ele geriu um projeto em outra empresa que é um e-commerce de venda de trator. Porra, isso é... Então é mais ou menos esse caso aí, eu não acredito que eles vendem uma quantidade massiva de trator por dia. Não tem Black Friday o trator, tem? Ou então alguém que vende Porsche, Ferrari, Lamborghini, não é algo até aí 30% off, leve sua Lamborghini. Ai, ai. Mas é isso mesmo, assim, tem muito cenário que você... Por exemplo, tem um cenário... No meu caso, por exemplo, quando o primeiro projeto com o Red Chain Q, o que eu queria era consumir até certo ponto, mas consumir 24 horas por dia. Então, eu tinha ali, demorava mais ou menos menos de um minuto pra processar cada item e da fila. Era uma enxurrada de bancos e processamento, projeto novo, refatorando o projeto velho, criando o código novo. Então, tinha um monte de problema pra acontecer. Só que eu tinha um backlog que eu precisava de um mês de processamento pra processar tudo que eu tinha que processar. E eu queria, cara, só não parar de meia-noite, tipo de seis da tarde a nove da manhã. Então, eu queria... Só que num volume que fosse pequenininho pra não ser o suficiente pra tombar nada ou afetar ninguém. Então, eu queria alguém que me permitisse processar continuamente um bolinho de mensagem dez simultaneamente, cinco simultaneamente, mas de forma consistente o dia todo. Era essa a minha missão. O WebTQ começou a me ajudar aí e daí eu descobri outras coisas. Mas era essa a missão. Tem algumas perguntas aqui, pessoal, até o José Roberto Souza, ele perguntou, uma vez montada a infra para gerenciamento da mensageria para incluir mais consumidores, seria tranquilo? Em tese, você vai ter que ter uma infra aí pros seus consumidores também, né? E isso daí vai depender do, obviamente, do projeto, né? Se você tem alguma coisa, pegar aí o exemplo do WebTQ, usando o Exchange para várias aplicações consumirem algo que acontece, ou Kafka, começa a crescer a demanda de processamento de consumo disso, você vai ter que alocar mais recurso computacional para as aplicações que consomem e muito provavelmente também para a infra daquele serviço, né? Daquela instância, daquele broker de mensageria. Eu acho que a pergunta dele está antes disso. Eu acho que a pergunta dele está muito mais, cara, eu acho que é a pergunta de quem está começando mesmo, entendeu? Você quer falar? Manda ver. Não, eu estou... Eu acho que a pergunta dele é se... Como é que eu faço para ter um segundo consumidor? Só que eu acho que a pergunta tem uma coisa adicional ali que é o seguinte, ele quer um segundo consumidor pegando as mesmas mensagens ou ele quer dividir processamento entre os consumidores? Ele quer escalar? São coisas completamente diferentes. Então, essa questão de escalar é relativa, né? Porque se você estiver trabalhando na nuvem, a maneira mais fácil de alocar isso, de cuidar dessa questão de infra, se você está no Azure e usar Azure Functions para consumir, porque daí ele é autoescalável, você está na AWS, por exemplo, você usa o AWS Lambda, né? Agora, se você... Só que aí, o que acontece? A gente está falando de serverless e vai criar aí uma amarração, né? Com aquela tecnologia proprietária, né? Você vai falar assim, ah, mas eu queria trabalhar de uma maneira agnóstica, não ficar preso numa tecnologia dessas. Aí você vai ter que cuidar de configurar toda essa infra, né? Se for Kubernetes, tem lá o Keda, né? Que ajudaria nesse sentido, né? Isso aí. Quando você pensa em... botar outros consumidores, a pergunta que você tem que fazer é se você quer aumentar a capacidade de processamento, quer dizer, pegar uma única fila e botar dois consumidores para que cada um processe uma coisa diferente, mas eles fazem a mesma coisa, fazem a mesma operação, ou se você quer ter uma outra função, dar um outro comportamento de negócio para aquela mensagem. Então, você vai ter... No caso do Rabbit, por exemplo, você tem que duplicar, você tem que ter mais uma fila, tá? Quantas funções diferentes foram executadas com a mesma mensagem, você tem que ter uma fila diferente para ela. no caso da Exchange, faz esse trabalho de chegou uma única mensagem, bota em duas filas. E aí você passa a ter consumidores independentes. Um envia e-mail, outro faz insert no banco, são ações diferentes. Se você quer... Vamos falar que é só envio de e-mail. Você quer que mais gente envie e-mail simultaneamente, aí você coloca o outro nome na mesma fila, aí é a parte mais simplesinha da coisa, tá? Luiz, o seu nome não está aparecendo. Não sei se você... Geralmente, você usa o OBS. Ah, tá. Se você reparou. É que, na verdade, eu tirei para gravar. Não, tranquilo. Pronto. Estou aqui. Tem até uma pergunta aí do Ezra Melo, né? Ele questionou tópicos, né? Tópicos, você vai ter suporte a isso no... Pegar a Ezra Service Bus, por exemplo, e no Kafka, né? No caso do RabbitMQ, seria a questão de você usar as exchanges, né, Luiz? É, no Rabbit o tópico fica... A exchange que tem tipos... É, seria equivalente, né? É. Show. Teve uma pergunta aqui do Wagner... Teve uma aqui do José Roberto, né? O cluster Kafka funciona com o Databricks? Eu não conheço muito a fundo o Databricks, né? Que tem um serviço gerenciado para isso no Azure, né? Bastante usado na área de análise de dados. Não sei se o Alexandre já teve contato com o Databricks, mas eu sei que tem integrações que o pessoal acaba utilizando bastante o Kafka, né? Cluster Kafka para você registrar informações e utilizar isso em soluções de Big Data. Então, nisso daí, você consegue integrar com o Databricks. Mas, assim, eu não tenho experiência prática de projetos para falar, olha, você vai usar esse serviço ou vai usar aquele? Eu sei que existe integração, tem lives lá no canal do Outnet que estava o Dirceu, estava também o Rafael Mendonça, eles sempre falam desses assuntos e até no canal deles, no Planilheiros, provavelmente vocês vão encontrar mais informação sobre isso. Até o Luiz mandou um link aí já falando de integração, né? É, eu acho que é uma questão de... Talvez não é uma questão de se funciona ou não, em que cenário que seria interessante utilizar a combinação dos dois, entendeu? Eu nunca precisei utilizar ou pensar num cenário que necessitasse utilizar a Databricks nesse contexto, mas acho que é essa a pergunta mais... Talvez mais adequada para se fazer, porque funciona, né? Sim. Mas, enfim, mas a resposta que eu dei foi lembrando aí de ver o que o pessoal dessa área de análise de dados costuma comentar, né? Usa-se bastante Kafka, né? E você tem aí integrações aí com o Databricks. Tem uma pergunta aqui, Luiz, do Wagner Padilha. Eu vou colocar aqui se quer responder. Boa. Sobre o Rabbit. Luiz, podemos manter o canal permanente aberto para o Rabbit? Vamos lá. As connections são de longa duração, os models ou canais são de menor duração. No entanto, se você tiver um consumidor, ela tem que ficar aberta o tempo todo enquanto o consumidor está ativo. Então, é uma decisão de projeto. Meu conselho é... Entende o quanto leva para criar e o quanto você consome isso. A gente fez uma live aqui no canal altinete sobre o RabbitMQ, 400% mais rápido. Enfim, a gente fez o Rabbit 400 não, 400 vezes mais rápido. Era só desses controles, era só lidar com... Eu criei um pool de objetos, então, lidei com um pool de models e de connections para fazer esse processo para aumentar o throughput. E, cara, aumenta substancialmente, então faz muita diferença. A regra básica é que a connection pode durar a sua vida da aplicação inteira. Model, você pode... Aí você tem que ir projeto a projeto, caso a caso, é escolha. O ponto importante, quando você abre uma connection, ela tem uma conexão TCP. O que o model é, é a parte de multiplexar aquele mesmo conexão. Então, fica ligado nisso. Tipo, aquele é um subcanal dentro de uma conexão, mas é uma só conexão TCP. se você abre 10 models dentro do mesmo canal, você ainda só tem uma conexão TCP. Então, pensa nisso para você entender mais ou menos a estratégia. Show. Teve mais... Ah, só mais um detalhe. Não se compartilha conexão de consumo, conexão não, é model ou channel de consumo com absolutamente mais ninguém. se eu tenho que consumir e tenho que publicar, são no mínimo dois models. Gago, mas eu vou publicar muito poucas vezes, não importa. Se você aplicar uma vez na vida só, você vai ter um model só para consumir e o outro você vai talvez abrir e fechar para poder enviar e parar, mas separa. aquele model que está consumindo não pode ser de outro consumidor e não pode ser de publicação. É exclusivo para aquele consumidor que está consumindo. Fica ligado nisso. Show. Olha, está tendo um bom público e o pessoal está empolgado mesmo com esse pós-jogo desastroso. Nossa. Enfim, tem uma pergunta aqui do José Silva. A pessoa se empolgou com o Habit hoje, hein, Luiz? Nossa. Eu estou sem algo. O que está acontecendo aqui? Está normal. Ah, não, está. Não, foi você que ficou mudo. Quais dicas para escolher protocolo? Cara, a MQP é por padrão. Se você não sabe o que são os outros ou está perdido, cara, a MQP é o padrão, ponto. Todo o resto é a adaptação do Habit para suportar outra coisa, então a MQP é o standard. O Habit MQStreams não é protocolo, é sobre outra parada. HTTP WebSocket eu não lembro. HTTP WebSocket não lembro do uso do Habit. Eu sei que o o Service Bus ele suporta HTTP, mas é aquele negócio, ele suporta HTTP para envio, só que o que você enviar via HTTP, você gerar mensagens e mandar para o Service Bus, o consumer vai ter que obrigatoriamente ser a MQP, pegando aí o Service Bus de exemplo. Outro ponto de preocupação, a MQP do Habit não é o mesmo NQP do Azure Service Bus e eles são tão diferentes que é como se a gente falasse de Oracle SQL Server, tá? É nesse tipo de coisa diferente, tem linguagem diferente, eles falam diferente, protocolo é diferente, uma coisa não conversa com a outra, é assim, tá? Um consumidor que consome do Rabbit não automaticamente, não automaticamente consome do Azure Service Bus, tá? Isso eu quero dizer, não é Drop-in Replacement. Drop-in? É esse o nome mesmo? Não é drop-in não. Eu vou achar o nome aqui, o termo bonitinho. Gente, começou o povo pra você perguntar sobre o Rabbit hoje, hein? Sim. já teve aí até cáfica com análise de dados, tá? Eu sou até empolgado. É drop-in replacement o nome, tá? É o termo certinho, que é a solução que você tira um e bota outro, tá? Tem aí um comentário aí do José Roberto, Luiz. Se o código do cliente ainda não tiver assinado o evento, o que é assinar um evento? Subscrever para um tópico? Não existe subscrição no Rabbit. Então, eu acho que a confusão está aí. Ele está meio que fazendo um mix aí de conceitos com outra coisa, provavelmente. Provavelmente. Ele está pensando no conceito do Service Bus e transpondo isso para o Rabbit como se fosse igual. E não é, tá? Essa diferença do MQP está aí, tá, gente? Não existe esse conceito de subscription, não existe esse conceito no Rabbit. Então, por exemplo, você pegou uma mensagem, a mensagem está na fila que está lá. Você pode estar desligado, máquina offline, o seu consumidor está desativo, mas a fila está lá esperando você voltar a consumir. Quando você volta com a aplicação, ela consome aquela mensagem. Deixa eu ver aqui, vocês... Só dando um toque aí, pessoal. Quem chegou aí depois, a gente colocou uma enquete aí, se puderem responder, mas para a gente ter uma noção no final da live, né? Mas está acima das expectativas de público e participação nossa, hein? A pergunta do José tem algumas coisas não encaixadinhas. a relação entre canal e conexão é a relação de como o cliente se conecta no Rabbit. A relação de exchange e fila são os objetos do Rabbit. Então, pensa o seguinte, conexão e model é igual a connection do SQL Server ou algo do gênero. Exchange e fila é igual tabela e view. São objetos que estão lá, são essas as relações entre as coisas. posso passar a questão que chegou no IPA e está direto para uma fila antes de um microserviço? Pode e é um modelo de 100% resiliente, tá? Pergunta do Cássio Lima. Agora, ponto importante é que você vai ter que ter um protocolo ou ter um serviço que faça isso no meio do caminho. Esse serviço de alta resiliência com Probe RUC, por exemplo, que é bem comum, a grande mágica da resiliência nele é ele não fazer acesso a banco, tá? Esse serviço de borda que você bota entre esses microserviços no HTTP e fazer publicação no Rabbit ou em qualquer outro player de mensageria, o segredo da resiliência desse cara é esse cara não depender de recursos que capotem, que podem estar indisponíveis por qualquer motivo, tá? Essa é a mágica da coisa. Botou um banco de dados ali e você se lascou, tá? É porque é muito que eu vou só verificar uma coisinha porque é mais rápido aqui. Você vai se lascar com isso. Acabou a resiliência. Show. Plug and play. Fechou. Acho que tá tranquilo até aqui. Tem mais uma pergunta? Tem uma aqui do Cássio Lima. Pessoal, posso repassar a requisição que chegou em um API Gateway direto em uma fila antes de um microserviço? Não sei se de repente ele quer redire o API Gateway. Estão me ouvindo? Estou ouvindo sim. Deu uma travada mas estou ouvindo. Deu uma travada aqui. Peraí. Deixa eu mexer uma coisinha aqui. Já foi. Show. Tranquilo. Que mais, pessoal? A gente a gente comentou durante o TDC também sobre usar HTTP e usar mensageria. Acho que até dá pra fazer um gancho em cima da pergunta que o Cássio Lima fez. Porque acho que vocês já devem ter visto vários projetos que o pessoal achou que com o API REST você resolve todos os problemas possíveis e imagináveis no universo. Para a galera que não tem não está muito familiarizada aí ou com o ciclo de regressões HTTP ou está familiarizado com alguns recursos do Azure como por exemplo Azure Functions imagina uma Azure Function normal com HTTP trigger que ela vai te retornar o status 200 ou qualquer status que seja conveniente isso significa que a sua aplicação precisa necessariamente esperar o resultado do processamento só que você tem a Azure Durable Function que pode demorar uma eternidade e que a Azure Function vai te retornar um estado temporário porque ela não terminou não se sabe quando vai terminar e e por conta disso sua aplicação precisa estar preparada para receber notificação quando isso concluir ou ou se a aplicação ficar fora do ar tem algum tipo de de notificação por outro fluxo ou o workflow mas é só você reparar no tipo de status ou status HTTP que é retornado a diferença entre uma Azure Function quando você acaba de dar trigger e uma Azure Durable Function que pode demorar o processamento então ela nunca retorna do Zen uma Azure Durable Function que pode demorar aí uma quantidade de tempo ela nunca vai retornar para a aplicação que está consumindo isso status 200 logo de cara ou qualquer outro tipo de status de conclusão da request inclusive tem um estado de requisição HTTP que você pode utilizar que é o 201 Accepted que de repente se Luiz está mudo 2 eu acho que é o 201 Luiz estou na tela aqui deixa eu dar uma conferida aqui acho que é o 200 é o 202 Accepted eu falei errado o 201 é o Cliented é o 202 está certo eu confundi aqui mas você pode retornar esse status daí que seria o ideal porque você manda 200 para o cara o que o cara vai pensar beleza eu mandei a requisição já está processado e resolveu o problema o eterno problema de achar que 200 é a solução para tudo com o resto justo e tem uma questão também de questão de arquitetura eu não sei se vocês já já tiveram já passaram por problemas em relação a isso quando a gente fala de resiliência e confiabilidade etc de um sistema a gente não está falando só da parte técnica a gente está falando de usabilidade e uma série de coisas de produto entendeu então é um erro pensar numa arquitetura sem levar em conta o lado não técnico da coisa também ou tomar decisões de forma técnica de forma arbitrária como desenvolvedor ou arquiteto etc nossa aqui na Leão Madeiras aqui no Brasil os alunos tiveram uma demanda bem legal que era o seguinte eles tinham um processamento de background que era o cara que fazia madeira cortava madeira fazer planejamento daquilo era um software de terceiros que tinha que fazer uma integração de API então o cara ia nos quiosques dentro da loja fazia o input das coisas e apertava um botão e aquilo ficava travando a tela do cara travando a tela do cara em tempo substancial 30 segundos 1 minuto 2 minutos eles resolveram com o RabbitMQ só pra poder fazer o controle tipo mandar mensagem deixa processando lá quando volta porque ele passou a ser 100% assíncrono e ele acabou com o timeout acabou com o cara dando F5 na tela ele não tinha dor de cabeça disso então bobeiras de processamento mas pra melhorar a experiência do usuário então agora ele tinha lá quando o cara fazia o pedido recebeu um ID que ele podia ir numa tela esperar o resultado quando tivesse ok ia mudar a flagzinha lá e ele conseguia ver ah chegou tá então agora tá aqui o seu modelo recebeu uma modificação por meio então tem então tem uma decisão de produto aí de usabilidade que muitas vezes influencia a moda como a gente tá arquitetando alguma coisa só que dependendo das decisões técnicas que se tomarem ah eu vou mandar uma notificação websocket quando o processo terminar pra aplicação cliente só que e se o usuário não tiver com a aplicação aberta entendeu então e você decidiu arbitrariamente como arquiteto ou desenvolvedor escolher essa opção então tem várias coisas que precisam ser levadas em conta aí quando vai decidir uma arquitetura ou tomar qualquer tipo de decisão que seja um pouco mais complexa e é muito comum né desenvolvedor é desprezar um pouco qualquer pessoa que não tem um viés técnico durante o projeto assim como o pessoal que não é técnico faz a mesma coisa na verdade assim se você na maior parte dos casos você não vai estar numa empresa que vive de tecnologia ela vive de um serviço ou produto então né tecnologia é o meio né é o meio não é o fim se você está na Google na Microsoft na Amazon na IBM aí são outros 500 talvez né porque você pode atender áreas internas também para algum tipo de demanda depende do que você está fazendo né gosto o José Roberto Souza você ia falar isso desculpe não não eu ia falar sobre assim um detalhe só a parte mais difícil desse ponto de bichão de negócio é pegar um fluxo que você pensava ser síncrono programou síncrono dialoga com ele de forma síncrona e transformar de fato em assíncrono quer dizer alguém manda uma coisa para ir você espera o feedback e uma resposta para depois acontecer é separar esses tempos esse momento que as coisas acontecem tudo bem que na maior parte do tempo acontece ali num microsegundo mas não é um ok instantâneo entendeu esse é um ponto tem que ser lembrado o José Roberto Souza ele comentou uma coisa aí que acho que a gente já falou em outras lives que assim relatórios principalmente quando envolve conciliar informações fazer algum tipo de processamento foi até falar do Edkafka de Data Analysis o que acontece tem coisas que não dá para você clicar numa aplicação web e achar que aquilo lá vai vir na hora você precisa fazer algum pré-processamento de informação e até ele mencionou o caso dos relatórios eu já implementei isso em projetos projetos que tinham relatório realmente pesado e assim a gente usava mensageria na aplicação web você dava uma notificação depois que aquilo que você havia pedido que normalmente envolvia processamento que levava de minutos a horas você recebia lá o seu e-mail com o seu relatório anexado então é até uma situação interessante porque tem muita coisa que o pessoal faz de relatório em aplicações web que cara não é o melhor lugar para se fazer acho que o Luiz pode até falar mais a respeito imagina que três pessoas pedem relatório simultaneamente e aquilo se dez pessoas pediram então o banco como é que você vai limitar isso na aplicação web que jeito você vai usar para fazer isso uma coisa é você ver os dez últimos pedidos do fulano né é então uma coisa que você faz com uma mensageria cara beleza meu limite de consumo são duas instâncias tá bom dez pediram o que vai acontecer da produção de dois isso simples assim só isso agora você usar um monte de informação não vai ser algo simultâneo eu participei de um de um projeto há uns quatro anos atrás que era muito interessante pelas pelas cagadas assim de de dizer assim cagadas existem assim era um projeto para uma empresa para uma empresa americana tinha um sistema legado lá e tinha uma rotina lá de publicar um relatório no final de determinado processo lá foi isso que demorava cerca de de duas horas o o o o primeiro problema era uma aplicação web em .NET framework é a Aspenet MVC clássico o o primeiro problema era era um processamento pesado eles tinham uma VM eu acho que era a maior VM disponível no Azure meu Deus assim era tipo era muito caro e 98% do tempo a máquina era subutilizada a não ser quando o usuário rodava esse relatório ou seja já é uma um desperdício de dinheiro gigantesco esse é o primeiro ponto não é dava problema mesmo com essa infraestrutura gigantesca quando múltiplos usuários rodavam esse relatório coisa que o Luiz está falando uma outra coisa também é isso a forma como foi arquitetado limitava a capacidade de fazer deploy de novas soluções então se a gente fizesse deploy interrompia o processo de um relatório dava problema então a gente daí quando eu fui tentar descobrir o que estava acontecendo ou como as coisas eram o time de desenvolvimento foi requisitado para checar no servidor para ver se tinha algum relatório sendo gerado no momento de eles fazerem um upgrade se tiver então melhor esperar o relatório terminar o que é tipo inaceitável não não tem cabimento e havia a questão que eu falei de o usuário não receber retorno se alguma coisa falhou no relatório então simplesmente morria e o usuário não ficava sabendo disso e o usuário não receber nenhum tipo de notificação quando o processo concluía então assim quase todos os erros possíveis que dá para cometer aí era o relatório era rodado consumindo informações no SQL Server o mesmo estava sendo utilizado para transação também o tempo todo quase todos os erros possíveis foram cometidos dá para fazer uma cartela de bingo qual erro que você quer hoje e tem muita gente quando começar a trabalhar em empresas de fora vai ser aquele negócio assim tem coisa bizarra em todo lugar toda a mesma coisa fazer cagada é algo universal exatamente é inerente ao espírito humano vamos assim dizer teve uma pergunta eu acho que foi no meio do que a gente estava comentando o Ezra Mello falou olha a solução assíntona seria uma boa nesse cenário processamentos intensivos acho que o melhor caminho é você fazer algum tipo de implementação assíntona eu já vi uma bizarrice acho que vocês já devem ter visto também eu já vi até assíntona mensageria mensageria ele está falando de assíntia await não eu ia falar justamente disso sabe por que cara eu já vi pessoas usar threads usar assíntia await e derrubar servidor de banco de dados com isso em empresa da área financeira bancos então meu aplicação web ela não é um servidor de BI para você fazer um processamento pesado desse cara não é um não é um cubo não é uma solução de análise de dados de big data para você ah vou rodar aqui um negocinho aqui em background beleza resolveu muito pelo contrário né boa é e aquela conceito de rodar worker né do assim ah tá rodando só que assim você tá no mesmo servidor né cara tipo assim não importa que é background não é tipo eu já vi dar tanta tanta merda se fazendo isso em aplicação web que se falar pra mim o que você faz separe em duas aplicações usa mensageria e beleza vai dar merda alguma hora tem uma pergunta aqui essa pergunta aqui a resposta é um grande depende o que devo focar em 2023 Kafka ou Habit depende hein Luiz eu não respondo parei de responder essa pergunta que eu tenho dois anos cara porque assim vamos pegar aí por exemplo o pessoal comentou aí de big data análise de dados e Kafka se a sua aplicação pende pra esse lado tipo tudo bem uma aplicação de negócio mas os dados podem ser usados pra análise acho que o caminho natural nesse caso é você usar o Kafka agora pra comunicação entre aplicações o Habit MQ atende muito bem de repente se você estiver no Azure vai ter o Service Bus se você estiver lá na na Amazon vai ter lá o SNS o SQS e por aí vai né isso aí beleza que mais que a gente tem aqui o Wilson Neto amigo nosso aí pediu uma opinião quer falar Luiz sobre o tema cara tinha uma piada sobre a síncrona versus paralelismo que eu não lembro mais qual era cara que você resolveria isso tipo é um trocadilho sabe tipo a síncrona é isso a síncrona é isso paralela é isso você falou de piada se for piada suja eu lembrei daquela do Scrum lá da galinha e do frango né aquela é clássica tá Luiz aí caçando a piada é tem uma tem uma tem uma piada tem uma piada assim se a gente puder exemplificar o paralelo e o assíncrono vamos usar a carta de motorista o pessoal de São Paulo chama de carta que não a gente chama de carteira quando você pede faz uma solicitação daqui a pouco você não está esperando a resposta você uma hora uma hora a resposta chega isso é assíncrono o paralelo são milhares de pessoas pedindo a mesma coisa e elas lá trabalhando aquilo é paralelismo tá elas estão paralelizando o trabalho então esse é o ponto show uma pergunta interessante aí do Márcio Sebastião como lidam com código ruim como lidam com erros que quando se resolve sei lá um primeiro erro aparecem dois e coisas muito amarradas isso sempre vai existir tá assim toda não importa se a empresa é grande ou pequena se o projeto é pequeno ou grande você sempre vai ter algum nível de débito técnico e de coisas para serem melhoradas a questão é que em em determinado ponto você a empresa em empresas grandes elas têm eu acho que mais métricas em alguns em muitos casos para começar a determinar qual que é o custo que está tendo custo financeiro mesmo para o projeto de de não de deixar o código ruim do jeito que está entendeu então então imagina imagina você fazendo relação de débito técnico de programação com área financeira que é que é o conceito original de onde isso foi extraído imagina você contraindo uma dívida você lê o contrato você lê a taxa de juros que você vai pagar e você decide de forma consciente não eu quero pagar para mim ok pagar 2% ao ano nisso daqui vai caber no meu orçamento uma outra coisa é você comprar financiar alguma coisa tomar um empréstimo e nem olhar as taxas porque você está querendo resolver alguma coisa muito urgente e você nem sabe a consequência que isso vai ter no futuro para você é muito e débito técnico de programação é exatamente a mesma coisa existe aquele técnico débito consciente que você sabe o custo que ele está tendo e você considera isso ok para o projeto então você decide financiar uma casa e você sabe que a parcela cabe no seu orçamento que você não teria como comprar essa casa vista você tem uma dívida enorme com o banco mas você tem está controlado dentro do seu orçamento então é uma boa dívida vamos dizer assim agora se você não sabe a consequência isso está ficando desastroso aí que o bicho começa a pegar então a diferença de empresas grandes empresas pequenas na minha experiência é que empresa grande ela consegue mensurar aí o custo de código ruim e fazer uma decisão mais acertada aí se se compensa gastar recurso refaturando para que minimizar o impacto desse código ruim ou deixa do jeito que está e toma uma outra decisão eu acho que você falou de empresa grande pelo menos aqui no Brasil existem empresas grandes e empresas grandes porque você vai ter empresas grandes assim que já passaram por bastante percalço na área de TI e assim o pessoal está bem estruturado hoje começando projetos do zero e daí os caras vão ter que conviver com legados infernais né por assim dizer né e putz aí é bem o que você falou o cara sabe aonde está ferida onde está o calo e ele tenta administrar né só que vai ter momentos né que sei lá por conta de mudanças do negócio evolução do negócio o cara vai falar ó tá vendo essa aplicação aqui vamos ter que agora reescrever migrar para uma tecnologia nova reestruturar tudo fazer uma arquitetura modularizada implementar microserviços e por aí vai mas nem sempre dá para o cara pegar naquele momento e falar olha realmente está uma porcaria como foi feito o que acontece é que o pessoal segue dando manutenção enquanto não dá para mudar isso né boa eu acho que tem que levar em conta uma coisa que é será que realmente é um débito técnico é você que acha que o seu jeito de programar é o certo e aquilo está errado não necessariamente é um débito técnico outra coisa importante quem faz código ruim não é por maldade então eu acho que tem que ter um pouco de olhar para isso até os piores códigos que você vê ou os códigos que você fala gambiarra deliberadamente não há maldade nesse processo elas acham que fazer o mais rápido fazer o mais o que entrega mais rápido para liberar atividade é o melhor para a empresa muitas vezes sem entender que o que está produzindo é ruim e nocivo para a empresa é melhor atrasar mas entregar certo do que entregar rápido e aquilo ser um peso ao longo do seu período do projeto existe um entendimento também de que se o código está funcionando não mexe mexe sim a gente evita fazer as mentiras certas a gente vai tentar fazer volta da volta em fazer o que deveria ser feito se eu tenho que botar uma tabela eu boto na tabela se eu tenho que quebrar uma tabela em outras duas para mudar a cardinalidade a gente vai fazer o que tem que ser feito boa parte desses olhos ruins de projeto para mim é tentar evitar o esforço de fazer o que deveria ser feito e aí cada gambiarra é igual mentira você precisa de outras para justificar a primeira show o pessoal comentou foi falado de débito técnico o José Roberto comentou de utilizar o Sonar Cube que é uma solução que o pessoal acaba implementando não só para análise da qualidade do código mas também tem sido usado bastante hoje até para identificar vulnerabilidades no código tem live no canal de 2018 ou 2017 eu acho a gente podia pegar e fazer algumas coisas agora em 2023 boa o Bertuzzi tem feito bastante coisas de o 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 shop legal uma coisa também que eu sempre considero em relação a a ferramentas como Sonar Cloud é muitas das vezes principalmente para projeto grande se se Sonar Cube identifica muito code smell etc ou muitas coisas para serem melhoradas em determinada parte do sistema que eu sei que não tem muito valor de negócio para a empresa talvez não seja relevante você se focar em consertar isso às vezes sei lá determinada parte do projeto que análise estática do código lá não está tão ruim assim mas aquilo tem um alto valor agregado e criticidade para a empresa é muito mais importante se focar nisso do que sei lá parte do código está cheio de débito técnico mas assim é muito pouco utilizado no projeto pelo pouco relevante né é baixa relevância né massa faz sentido isso né o Sr. Neclob não vai pegar isso daí né então precisa ele é frio né nisso né show beleza que mais que tem uma pergunta aí do José Silva acho que o Luiz até comentou alguma coisa no TDC não me recordo exatamente agora é o quick é o DP vamos lá é uma relação de UDP aí para fazer para trabalhar com o GATTP cara não vejo relevância é uma coisa que você não vai mexer em nada no browser você não vai mexer na forma de programar parte da internet para ela funcionar como ela funciona como você não sentiu falta do HTTP2 para o HTTP1 você não sentiu falta no seu dia a dia você não programou diferente até hoje a gente não tem API em JavaScript para poder lidar com streams de HTTP2 então enfim é discussão boba entendeu tipo não faz sentido essa discussão muito beleza atualiza mais para o melhor você vai ganhar velocidade ok é isso isso é assunto por cara de infra sacou não é muito para a gente por hora as coisas não mudaram tecnicamente nem a HTTP2 está usando direito no browser por exemplo a gente consegue fazer GRPC funcionar com streams mas aí sim programando GRPC mas quando a gente fala do browser cara você não tem nada em JavaScript para poder acessar streams então fica meio zoado show tem uma coisa interessante também a gente acabou falando um pouco sobre rede sobre rede não sobre infraestrutura perdão e às vezes o pessoal vai utilizar uma nuvem aquela nuvem tem uma solução de mensageria de eventos e acabam que olha não eu quero usar Kafka aqui ou RabbitMQ e vai muito de analisar porque se você for no Azure e a gente até mostrou lá no TDC você vai ter ofertas para você fazer deploy da infraestrutura necessária para trabalhar lá com RabbitMQ no Azure e do mesmo modo que você vai ter para Kafka se você quiser um Kafka puro mas daí vem aquele negócio você tem mais opções trabalhando com RabbitMQ e Kafka se comparar com o serviço gerenciado no Azure ou na AWS mas aí e a sua equipe o pessoal vai conseguir manter esse serviço operar isso no dia a dia muitas vezes assim por conta de você ter uma equipe reduzida ou não ter gente com todo o conhecimento que é considerado ideal usar uma solução gerenciada resolve muito bem né a tendência é que se você está se você já usa já tem suas aplicações no App Service ou no Kubernetes cara tá tá quase tá quase de graça usar os seus gerenciados né sim porque como você falou você consegue subir o ambiente do do RabbitMQ por exemplo com facilidade no Kubernetes então você não vai nem estava cogitando isso não estava cogitando o serviço gerenciado do Edge no mesmo cara mesmo ah sim 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 e assim o serviço gerenciado assim falar do do Service Bus por exemplo a grande vantagem é que você tem várias opções para configurar a parte de segurança então dá para você a gente falou aí ah dá para você expor na internet faz sentido expor na internet não dá para você usar a parte de VPN de usar Security Group e restringir quem pode acessar isso você já vai ter mais segurança né e no caso de você fazer tudo isso sem um serviço gerenciado aí você tem que não é só você fazer o deploy em uma VM ou no Kubernetes e beleza resolveu tudo é então assim quando eu quando eu falo por exemplo do Rabbit no Kubernetes eu estou presumindo que o cara conhece bem o Kubernetes presumindo que o cara conhece bem o Rabbit e o cara beleza se o cara conhece essas duas coisas bem vamos juntar esse conhecimento dá para você fazer uma coisa legal conhecer bem o Kubernetes envolve você saber que tem histórias de envolvido aí por exemplo né o pessoal tem coisas no Kubernetes que o pessoal tem usado assim como se fosse aquela época de putz eu usei container não sabia que tinha que montar um volume no Kubernetes é a mesma coisa pô é a vantagem desse cenário do Rabbit é que como como se você trabalhar certinho você vai trabalhar com consenso é você pode usar qualquer volume mesmo que seja local path entendeu então porque se um nó cair ou se perder aquele disco pode estar ótimo que perdeu tem os outros nós para suportar a parada mas ainda assim eu boto o Longhorn por baixo e duplico aquilo no cluster inteiro tem outra tem outra coisa que é ponto de confusão até eu já vi em grupo o Luiz respondendo e mesmo em live já foi perguntado vamos pegar o Kafka tem seu próprio protocolo daí você pega o Service Bus e o RabbitMQ e o próprio EventHubs o protocolo default que os três usam é o AMQP não o Kafka não não o Kafka eu falei tem o seu próprio protocolo o EventHubs se você for usar o EventHubs sem Kafka o Service Bus e o RabbitMQ eles usam o AMQP isso aqui acho que é o 1.0 que o Azure utiliza o 0.9 que o RabbitMQ utiliza e claro tem outra tem o payload que ele monta as mensagens então não é a mesma coisa isso é uma teta de 2012 dentro da Oasis Oasis é o consórcio que lida do AMQP e aí na virada no verão americano de 2012 mais ou menos por essa época surgiu a treta que foi o AMQP 1.0 ele estava correndo no 9 9x 9s que é o que o Rabbit usa e essa mudança joga fora um monte de coisa que você vai ver no AMQP 9 0.9 né antes do 1 ainda a decisão foi assim parece uma virada de tapete parece uma briga ali pra poder deixar o AMQP 1 menos opinativo parece tem umas trituras no Twitter sobre isso da época mas o resumo da ópera é a galera do Rabbit falou cara isso é um absurdo não vou pro 1.0 nem ferrando pode tocar aí eu continuo aqui foi essa a definição então o Rabbit MQ não vai ser 1.0 1.0 é mais simples que o 0.9 ele é mais superficial em diversos aspectos mas é intencional que ele seja superficial nesses aspectos o AMQP 0.9 ele é mais opinativo ele deixaria todas as soluções iguais essa é a grande diferença entre eles essa treta essa treta tá no Twitter depois eu não sei se eu tenho pontos sobre isso acho que não mas é meio acho também que não vale a pena fazer postos sobre isso porque eu acho que é reviver a treta velha já tá todo mundo depois de anos de treta por política acho que já tá todo mundo cansado de briga nessa altura concordo uma coisa que acho que vale a pena a gente lembrar também por exemplo você tem você vai usar Revit vai usar Service Bus vai usar Kafka vai usar uma solução da Amazon você tem bibliotecas SDKs próprios pra trabalhar com as soluções que via de regra é o melhor caminho mas você tem também soluções que meio que tenta dar suporte a tudo que nem o MES Transit o MES Transit uma vez eu vi um cara fazer um comentário irônico numa live que MES é M-A-S-S de massa tal o cara colocou MES com ele de bagunça se você analisar bem o que o MES Transit faz cara é muito código de configuração então dependendo do projeto do que você está fazendo pode realmente virar uma bagunça e tem outras bibliotecas também que tentam encapsular as coisas mas você tem esforço dentro de via de regra com configuração justo justo você quer falar a respeito acho que é preciso falta de cabeça é exatamente a mesma coisa quando a gente está falando de alguma infraestrutura ou biblioteca etc para utilizar single sign-on qualquer tipo de autenticação que seja meio que padrão hoje em dia se se o provider que você escolheu ou a biblioteca que você está utilizando precisa de muita configuração tem alguma coisa errada tem uma coisa tão assim standard que deveria ser tipo plugável e acabou entendeu tem solução para isso já tem o Dapper o Distributed Application Runtime que é um projeto que começou na Microsoft é da Cloud Native como que funciona teve até eu comentei um pouco na live que teve esses dias no canal do Atnet Luiz que você falou de microserviços e basicamente pessoal você vai ter um sidecar trabalhando com Kubernetes então envolve usar Kubernetes um sidecar da sua aplicação esse sidecar encapsula a chamada a serviço de apoio como serviço de mensageria e as configurações você faz com deployment via IAML é uma extensão também ele vai estar as configurações lá dá para usar como secret e tal e daí para a sua aplicação na verdade ela não vai estar acessando diretamente o Kafka o RabbitMQ o ServiceBuzz ou qualquer outra coisa ela vai ter uma interface genérica para isso então é plugável você está usando o RabbitMQ você desenvolveu um produto aqui no cliente A a gente está usando o RabbitMQ a gente vai ter que agora mudar no cliente B para utilizar Kafka acaba sendo um ajuste basicamente de configuração então é bem bem plugável vou até mostrar aqui rapidinho na tela mas tem aí a live da semana passada no canal do Atinet deixa eu pegar aqui beleza compartilhei está aqui basicamente pessoal você se comunica aqui com as soluções a gente pode de repente entender que esse losango aqui azul seria o sidecar e você vai ter uma aplicação vinculada a ele ok aqui está até mais detalhado possibilidades que você tem beleza eles tem aqui alguns exemplos aqui tinha até da Google Cloud está aqui Cloud Native um projeto que vale a pena dar uma olhada não tem só suporte para .NET tem suporte para Node Python Java C++ também tem um comentário aqui do Paulo Luiz a gente até comentou se quiser tecer mais alguma opinião eu encher que o mais barato tem um Rabbit no Call to S do que uma solução Cloud cara tem oferta de Rabbit bem barata meu ponto é que se você subir um Rabbit decente no Kubernetes você vai pagar caro de hardware porque assim quais máquinas você vai entregar você vai entregar uma máquina com 3 3 GB de RAM 4 GB de RAM para cada nó será que isso dá para o que você quer então se você está entregando só isso será que você precisa de Cloud mesmo precisa dessas máquinas para isso são um monte de perguntas pertinentes então que disco você está entregando para essas máquinas é um disco de alta performance ou é um HD porque você acha que o Racket vai trabalhar a memória são perguntas são questões que devem ser levadas em consideração o Rabbit não trabalha só a memória memória inclusive eu nem ensino a trabalhar a memória só para você ter ideia eu trabalho com o Rabbit há 10 anos eu nunca usei só a memória para nada não tenho interesse em usar não tenho interesse nem ensinar só para você ter ideia porque pouquíssimos projetos vão usar isso de fato alguma coisa só a memória é muito mais importante você entregar um cenário de resiliência onde o cara confia no Rabbit o cara pode copiar o código de um lugar que você confia para outro sem querer ensinar não resiliência aí alguém dentro da empresa copia de um lugar para o outro e o outro lugar não vai funcionar não é resiliente o cara perde mensagem e a culpa é do Rabbit a culpa é minha a culpa é de quem a culpa é de todo mundo menos da própria pessoa que copiou o código sem saber o que está fazendo então só para ter uma ideia sobre isso que mais aí que vocês acham que vale a pena a gente comentar pessoal desgraçadinho está aqui no meu colo oi dormindo que nem está aqui dormindo a cara de sono é seu gato está com uma com uma cara de preguiça guerra de purinho curte uma lasanha também porra deixar e traça veio aqui pentelhar é que eu levo o ar aqui cara o que que o José Roberto disse ali aluga e monta infra e os custos de RH como assim o custo de RH foi quando a gente comentou sobre usar a solução gerenciada que você tende a ter um custo menor mas é RH o que? Recursos humanos mesmo? pelo que eu entendi recursos humanos acho que gasto com mão de obra para manter foi o que eu entendi ah tá saquei saquei faz sentido sacou daí até o Ezermelo complementou pilotar é foda tal né então a gente acha que assim é só é mais barato de alguma em alguns aspectos mas esquece que tem que tem que gerenciar né é só lembrar a sua avó falando o barato sai caro né enfim é isso mesmo Luiz massa mesma coisa quando tem 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 aquelas pessoas que tem uma ideia de produto ou software para uma startup e as pessoas principalmente as pessoas que não integralizar acham não a gente vai desenvolver vai comercializar e o usuário vai utilizar e não precisa de suporte nenhum então sabe assim escala infinita sendo que na verdade automática né automática nossa mas por que que o twitter tinha sei lá 3 mil funcionários é porque precisa ter um monte de demanda não técnica envolvida né é isso suporte usuário treinamento e uma série de coisas sabe a impressão que que passa o pessoal quer usar as tecnologias que que uma big tech tem né não a gente usa a mesma coisa tal só que o cara quer que tudo isso aconteça com custo mínimo investimento mínimo em mão de obra e ele quer que assim ele quer otimizar o máximo ele quer a mesma coisa assim vamos falar assim o cara quer ter uma uma lamborghini mas assim ele quer pagar o ipva de um ninho 97 não existe isso né isso é bem comum acho que foi uma analogia boa até né eu acho massa que o cara vem pra live técnica as vezes live de bobeira a live ela tem a função de você ilustrar mostrar pegar uma ideia e digerir e o cara acha que saiu dali pô completo tipo formado PHD PHD eu falo de gente do céu é que nem demo prova de conceito também né cara tipo você vai fazer buscando aquele cenário otimista né no dia a dia não é só aquilo vai dar muito mais trabalho você vai quebrar a cara várias vezes ao longo do processo né então buraco é mais embaixo né se eu te contar a quantidade de projeto que eu já vi isso aqui é resiliente o que você queria com isso que eu não perdi essa mensagem nunca tá bom vamos olhar a fila não durável vamos olhar a mensagem publicada sem sequer um basic property então nem a oportunidade de configurar tinha entendi aí alguém vai falar assim ah mas o que que é o basic property entendi você viu que o cara copiou lá aquele primeiro exemplo do site do Rabbit me deu né beleza estamos aí né e aí mais uma implantação que a culpa do Rabbit tá bom essa besta é que negócio né cara tipo assim que o pessoal fala você você assina um contrato sem ler direito tá bom que tem gente que faz isso né mas assim via de regra numa situação ideal numa situação normal você vai tentar estudar se for algo meio crítico talvez você até tem um advogado que te auxilia né justo justo e TI é a mesma coisa é porque eu acho que a pessoa passa tanto tempo assim as soluções por tanto tempo tentam privilegiar o conforto do dev que quando chega nesses casos em que você não tem tanto suporte tanta tanto babá é você você vira um risco entendeu sim é porque você faz naquelas né você fala acho que vai dar certo né e no fim das contas né você trocar opinião de repente trocar ideia em grupo de tecnologia com seus pares no seu trabalho acaba ajudando a validar ou até de repente pegar uma má interpretação que você teve de alguma coisa né justo pô a gente poderia fazer uma live inclusive cara eu estava a sugerir isso há muito tempo fazer uma live sobre como qual o melhor jeito de ir lá aproveitar os grupos técnicos vamos pegar e fazer semana que vem de repente agora que não tem mais copa para o Brasil agora ficou fácil fazer live de novo é cara tristeza viu é bem espero que na próxima melhorem as convocações tem mais algum ponto aí que vocês querem abordar pessoal já está dando aí uma hora e meia de live nossa missão era falar deixa eu pegar aqui no youtube como é que está quando quando usar tá para mim tem cinco fatores que demonstram quando usar quando você quer aumentar a disponibilidade aumentar a eficiência o que é aumentar a eficiência você não quer você tem o poder você pode processar numa uma proporção menor do que a demanda quer dizer no cenário normal se eu aumento demanda na UI eu vou aumentar a demanda no banco se eu posso tornar-se desproporcional onde aumenta na UI eu não aumento no banco você economiza infra resiliência confiabilidade e escalabilidade são os cinco pontos para mim matamos quando malavase nato não acho que a gente conseguiu cobrir aí bastante coisa provavelmente faremos outras lives sobre esse assunto o Carlos Henrique acho que ele chegou depois se quiser responder malavase eu espero que saia em janeiro Carlos teu livro está pronto da minha parte está em revisão por parte da editora e eu espero que saia em janeiro show aí o José Roberto está falando aí Real Madrid Flamengo só espero que só espero que o novo técnico de vocês não faça as besteiras que ele fazia no Corinthians senão estão ferrados nesse mundial o Paulo o Paulo Marcos fala sobre blockchain aqui eu não tenho nenhum conhecimento sobre blockchain eu conheço algumas pessoas de repente dá até para a gente convidar para uma para uma live futura mas eu mesmo meu conhecimento é não diria nulo é extremamente ralo eu tenho uma noção só e mas dá para a gente ver aí de chamar alguém aí sempre dá para fazer um bem bolado até porque boa parte é hype boa parte tem muito hype em cima de blockchain sobre o web 3.0 tem algo pior tem algo pior que isso o primeiro desafio da blockchain ela ser rápida e esse desafio não foi cumprido tem algo tem um hype pior que isso você sabe metaverso não mas metaverso não virou hype não não chegou a virar hype não nossa já passou já já foi já passou é que o pessoal deve ter parado um pouco de falar de metaverso por causa de eleição e Copa do Mundo janeirão você vai ver daí o que acontece cara já flopou não sei quantos 7 bilhões eu acho de gastos é o 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 eu acho que foi uma das primeiras grandes empresas de tecnologia que começou a demitir em massa né antes antes da crise porque o projeto começou a afundar eles não sabem muito bem o que fazer com isso só que o é 36 em dólar é é desde que começaram falar é sobre isso em diversos momentos em diversas situações era um discurso vago cara tipo não mas tá mas e né quando quando o google fez o google glass há muito tempo atrás tipo era era uma ideia inclusive mais interessante do que a ideia de metaverso que está sendo discutido agora realidade aumentada parecia mais palpável inclusive só que o mundo não estava preparado para isso na época né tipo se eles lançassem isso agora é talvez tivesse uma adesão meio que massiva mas tem alguma coisa errada em relação ao conceito de metaverso que definitivamente não é o Mark Zuckerberg que vai digitar a revolução ele não pegou assim é o tipo o raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar faz sentido é cara isso não é uma outra geração é uma geração da 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 minha filha que é que é que é bebê ou algum adolescente aí que vai pegar não é essa a nossa geração que vai fazer liderar a revolução da web 3.0 com certeza a gente não entende esse universo não tem um lance do smart contract e da parte de blockchain que cara você pega por exemplo tem a acabaram de tirar de abortar um projeto de transformar blockchain na economia não sei de onde uma bolsa de valores cara mas isso daí eu acho que eu que eu sei foi um país do acho que foi um Felipe de Champs saiu no canal do Felipe de Champs foi um duras se eu não me engano que assim o presidente queria não vamos tudo a base de criptomoedas só que daí você pega para analisar o país né cara eu diria que era um é acho que foi é Honduras era um paraíso fiscal digital ah Austrália eu tinha era algum país da América Central né daí eu falei caramba esse país parece uma versão mais bananeira do Brasil ainda enfim teve algum país da América Central também que o Gustavo Tiedemann ele comentou se é Austrália é Austrália caramba Austrália cara ó o Marcio o Marcio Sebastião lembrou é o Salvador o Salvador não é uma potência né reconheçamos a Suécia também tinha ah não a Suécia eliminou dinheiro de papel né se eu não me engano foi Austrália foi Austrália tá certo é isso mesmo mas não era não era a moeda local era a bolsa de valores tá é só a bolsa acho que alguém comentou de bolsa aí deixa até ver quem foi foi o Marcio Sebastião inclusive foi é cara é aquele negócio em algumas coisas você faz apostas acha que pode dar muito certo mas às vezes dá muito errado gente assim sendo bem sincero se a gente pegar a gente a gente usa o banco de dados relacional com o tempo sei lá 50 anos 60 anos olha as ideias do banco relacional foi no começo final dos anos 60 e começo dos anos 70 lá que o COD lá ele propôs né daí vamos assim dizer na prática que começou mesmo foi no início dos anos 80 a gente tá aí no início de mais uma década já faz mais de 40 anos então 20 pra lá 20 pra cá 40 anos massa até hoje escalar banco de dados é um desafio a gente gasta milhões pra economizar banco de dados gasta milhões pra refatorar a aplicação pra economizar pra consumir menos banco de dados então nada que for lançado que seja mais caro que o banco de dados vai vingar simples a comparação não bate talvez um futuro com um novo modelo de computação quântica surge um novo tipo de estrutura e daí fala nossa revolucionou o banco de dados não faz mais sentido agora pra uma série de coisas mas pra fase atual segue firme e forte né é sim quando quando você conseguir subir uma blockchain ela foi mais barata com a SQL Server que um post que um órgão com boa performance é ótimo vai funcionar mas enquanto isso não for verdade cara pira ó pessoal responda a enquete aí daqui a pouco a gente vai encerrar ela né mas já teve 49 votos hein pra uma live pós ressaca de copa tá ótimo mas eu vi um caso de blockchain uma demonstração de seguros né eu trabalhava nessa história que era a possibilidade de você mandar as métricas por smart contract então se pegar por exemplo uma mercadoria sei lá um carro de entrega de comida entrega de abastecimento então você poderia firmar um contrato dizendo que se a temperatura do carro baixar por mais de uma hora abaixo de x graus quebra o contrato um smart contract prevendo isso então você poderia assegurar que a comida chegou transporte de leite transporte de sei lá qualquer coisa chegou no destino sempre na temperatura adequada porque ele ficava mandando por telemetria o valor lá o indicador lá de temperatura isso garantiria que quando a hora de chegar se passou mais se quebrou o contrato o cara nem aceita o pedido sacou era um cenário bem legal bem divertido de ver acontecendo show aí pessoal responda a enquete aí acho que pode encerrar a enquete né pessoal tudo na memória olha o chat cara esse negócio de memória me lembra de algumas coisas de Java no começo dos anos 2000 hein não vou lembrar da tecnologia mas cara eu quase vi uma briga igual dessa de política que a gente viu aí nos últimos tempos não porque isso isso é o futuro sempre assim cara sempre assim coisas que eu escuto muito tempo os bancos de dados o SQL o Oracle morrerão em dois ou três anos só no ciclo agora em 2004 morreu morreu e enterrou né eu tenho visto umas entrevistas para para muitas vagas que que a gente teve aqui nos últimos três quatro anos tem um tem um desafio técnico que a gente faz para determinados candidatos para verificar qual qual a proposta deles em termos de arquitetura quase todos eles falam assim eu acho que a gente deveria utilizar no ciclo daí eu falo por quê porque é tendência é o default para ele né é um tipo porque porque é flexível porque não sei o que não sei o que lá assim tá mas um banco relacional se você faz uma não é não tem nada a ver é rápido é rápido mas assim acho que tem a ver com a questão de geração 20 e poucos anos e infelizmente eles eles acham para eles o no ciclo é o padrão é o padrão né para a gente e o relacional é o padrão e o no ciclo é para casos específicos pois é cara até hoje eu não assim hoje é difícil você achar um programador que saiba modelar banco modelar mesmo modelar banco não mas ó a título de curiosidade o pessoal também tem um certo não diria preconceito mas uma ideia preconcebida né que olha é no ciclo tá mais flexível a gente não precisa se preocupar com uma modelagem rígida caramba se você não se preocupar com uma modelagem minimamente que faz sentido é cara você vai estar criando um lixo de aplicação usando no ciclo só isso teve até uma live aqui é a live imediatamente anterior a essa né a gente está aqui na mesa redonda 122 ou é 121 de certificação em MongoDB o que é legal da prova de certificação de MongoDB tem lá um módulo inteiro de modelagem de aplicações para MongoDB inclusive você pode fazer a prova escolhendo olha eu trabalho com C Sharp então vou fazer a prova em C Sharp o treinamento daí tem treinamento para C Sharp para Java para Node para Python levando em conta características daquela plataforma linguagem que você usa e boas práticas que o pessoal do próprio Mongo University entende que fazem sentido mas aí você pergunta você já leu alguma coisa a respeito disso pega esse caso que o Malavasi falou o cara vai falar ah eu pensei que nem precisava se preocupar com modelagem né isso aí tem aí mais perguntas aí preciso produzir eventos agendados no Amazon MQ com Revit MQ vocês acham do Leandro Oliveira Cervantes vocês acham que utilizar o Hangfire com SQL Server seria uma boa para grandes fluxos de mensagens na casa de um milhão diário eu não tenho muito conhecimento em Hangfire é eu também não Luiz já já volta aí vamos ver se ele eu sei que usar o Revit MQ para um volume desses ele aguenta bem o Luiz pode até citar cases aí tem uma pergunta aqui do José Silva vocês entenderam como o Cosmos DB usa o Postgres e consegue entregar consistência disponibilidade tolerância particionamento será que entrega particionamento então ele ele tem aquele mecanismo né o Citus né que envolve disponibilidade particionamento então a ideia da Microsoft foi justamente usar a infra que já tinha do Cosmos DB para NoSQL e estender ela para Postgres então eu entendo que foi isso que levou a Microsoft a oferecer o Postgres no Cosmos DB e realmente pelo que a Microsoft falou durante aí o Ignite ele ele entrega isso ok só que o serviço tem preview se eu não me engano essa do Hangfire você quer comentar Luiz me dá só um segundinho já comento tá bom deixa eu compartilhar a tela aqui só rapidinho só para poder vamos lá sendo bem sempre que você tem essas demandas cara por tempo tá eu tenho a melhor mensagem por dia tá cara não vai nessa pira vou explicar por que seja um pouco mais realista então cara faz a conta quanto dá por segundo mede ou por minuto ou por segundo tá essa é a métrica então a melhor mensagem por dia isso geralmente é um chute tá um milhão bonitinho quando você vê assim é geralmente chute tá a gente está falando que a gente tem um milhão de mensagem por dia isso dá mais ou menos 41 mensagem por hora que dá mais ou menos 600 mensagens por minuto que dá mais ou menos 12 mensagens por segundo cara qualquer solução aguenta 12 mensagens por segundo quer dizer que qualquer solução até banco de dados relacional se você for necessidade vai aguentar você trabalhar com milhão de mensagem por dia entende o ponto é cuidado com isso tá cuidado com esses números mágicos mas traz traz essa clareza porque a gente não está falando de um milhão de mensagem por dia a gente está falando de 12 mensagens por segundo isso aqui parece muito isso aqui parece pouco essa que é a grande relação então se liga nisso que isso pode te ajudar às vezes a gente acha que um milhão é muito um milhão não é nada 12 mensagens por segundo não é nada a gente consegue fazer um rabbit por exemplo no ambiente meu local aqui pelo menos 18 mil vamos lá então a gente está falando de vamos fazer essa conta aqui até chegar nos 18 mil a gente está chamando de não já chegamos a um bilhão sacou nem chegamos aos 18 ainda quer dizer é essa a mecânica da parada sacou então nem chegou aos 18 ainda já chegou a um bilhão então é cuidado com isso por curiosidade qual a máquina que você tem tá bom é é um Razer deixa eu pegar aqui é um Razer com um monte de núcleo um monte de tá aqui é um Razer com compartilhar tela compartilhou deixa eu abrir aqui bonitinho é um Ryzen 9 Ryzen Ryzen 9 com 90x 16 cores com 60 de RAM enfim mas rodando tudo com docker tá rodando tudo no docker tá limitado tanto cpu quanto ram tá mas entrego menos da metade pra eles pra eles a máquina boa enfim tem uma pergunta aqui do jesus portilho habit mq no azor container instances para um aplicativo já em produção é recomendável eu só usei pra fazer poc até hoje que tem um tem um problema aí do container instance que se você pegar pra rodar uma aplicação um back-end aí um worker ele funciona muito bem não tá exposto na internet e tal se você pegar o habit mq você ia ter que configurar certificado tem pode ser que você habilite lá a interface de gerenciamento e nisso daí se você subir direto no container instance de cara você não tem https envolvido né aí o pessoal na documentação Microsoft vai falar ah mas dá pra você implementar um sidecar pra fazer isso aí você vai ter que usar um conceito que é chamado de container dupe que vai ter vários containers dentro da mesma network você vai ter que configurar certificado vai ter que configurar isso aquilo restrição de porta eu acho que dá mais trabalho do que você pegar alguma oferta lá subir no azul e usar via kubernetes né Luiz justo é alguns pontos pra se preocupar com o se você não sabe o disco não é pra você se você tem tem storage também pra configurar acabei esquecendo de comentar se você quer montar um cluster cada nó tem que saber a presença dos demais ou você bota um ponso na frente mas muita gente não sabe nem o que é conso pra serve se descobre pra cada nó se registrar no ponso o que eu posso falar mais sobre isso cara que pode ser regra geral essa de persistência o cluster mas cara ah outro ponto não é comum você rodar serviços um banco de dados um rabbit um redis do containeristas a tendência do containeristas é aplicações que sobem precisam rodar e não necessariamente 24 por 7 não necessariamente elas vão ficar o tempo todo ativas elas sobem morrem alguém sobe de novo alguém demanda alguma coisa o queda queda não mas tem alguma coisa no edge que pode fazer trigger pra subir a instância no containeristas tem algum tipo de trigger possível do container instances não tem você fica limitado aquele container o que tem do container instance que envolve escalabilidade é você no kubernetes usar no AKS usar os nodes virtuais e daí integrar com o container instance mas assim container instance diretamente você não consegue fazer isso inclusive se você vai mudar alguma coisa num container instance na prática você tá matando aquele container subir no novo container volume você tem você gerencia como ali você tem dá pra você usar a parte de storage inclusive montando o disco né entendi então pra esse caso do revs tem que montar um disco premium tá e é o ideal é senão vai pra vm que é ou não ou uso gerenciado as coisas gerenciadas do agile service bus sei lá tem agile storage tem um monte de solução o Renato fala de um monte delas se for fila que você precisa usar tem o kill storage que vai até 64 gigabytes de tamanho de mensagem e o service bus que aguenta vários megas se precisar usar tópico o service bus suporta tópico daí dá pra você trabalhar no modelo de subscription se precisar de streaming de eventos pra processar milhões de coisas ao mesmo tempo seja uma votação online IoT o que for aí você pode usar o event hubs e o event hubs trabalha com protocolo do Kafka também de opções gerenciadas é isso as escolhas do que eu faço geralmente assim ao longo dos últimos 15 dos 20 anos eu bati em empresas que precisavam implantar alguma coisa em qualquer cliente e algum cliente cada cliente estava numa cloud diferente então eu acabo tendendo a soluções agnósticas que não dependam de cloud nenhuma que não seja gerenciada que eu vou tender a isso então meu conteúdo tende a isso não necessariamente é a única opção não necessariamente é a melhor mas às vezes é a que atende a esse requisito então fique claro nisso acho que é isso né pessoal acho que é show show deixa eu encerrar aqui a enquete né dá uma de porteiro do Enem se alguém vai responder tá aí uns segundos de lambuja né deixa eu encerrar agora vamos pegar vamos ver se de repente hoje com o jogo do Brasil arrumaram um problema de arredondamento eu desconfio que não eu nem fiz a conta deixa eu ver 53 votos não dá pra fechar tá aqui ó 53 votos vai dar aqui 97% pra variar 50% utiliza o que mais utiliza no dia a dia RabbitMQ 22% Kafka 2% serviços do Azure 2% 16% falei errado perdão outros serviços né provavelmente soluções de AWS Google Cloud IBM enfim 9% 53 votos bastante gente pra uma live pós eliminação né é assim a adoção de Rabbit tá muito maior nesse último ano o caso do Pix do Banco do Brasil usar RabbitMQ ajudou bastante nisso enfim foi um bom case de sucesso né é é porque muita gente do cara é porque eu acho que o Rabbit vacila muito a documentação enfim eu acho eu sou eu acho chato tá muito vacilo ali show recados finais aí pessoal usei o Rabbit se fosse o Bertuzzi ele ia imitar o ET Bilu e falar busquem o conhecimento né abraço aí pro Bertuzzi se ele estiver vendo a live acho que é isso então pessoal só dando um toque aí acho que a gente vai provavelmente semana que vem retomar aquelas lives da AZ104 aquelas lives eternas né acho que vai umas 10 lives pra cobrir a prova toda uhum cara teve uma prova teve uma prova de segurança esse C900 que a gente fez em 7 lives cara pelo amor de Deus não terminava mais virou um treinamento no fim né mas enfim quem quiser acompanhar a gente vai anunciar no Meetup muito provavelmente a gente faz na semana que vem essa live na segunda ou na terça beleza pessoal acho que é isso segunda dando um toque também pessoal tá lá no nosso Meetup vai ter live com o Bertuzzi e o Ione né tá lá na parte 4 das lives sobre sobre Maui né se não mudar o nome do produto vai muito provavelmente vai passar da parte 20 ainda né em pouco tempo beleza boa tem aqui uma dúvida Luiz aproveitando a deixa do seu curso tem sim uma por mês a gente se encontra outra vez por mês seria legal trazer código dos seus projetos pra gente discutir agora você tem que estar disposto a escutar não adianta assim eu sou crítico bastante aquele negócio do tipo falou mal do meu código eu tô de mal não porque assim a gente tem exemplo lá dentro que vai desde o básico então vai parecido com o que você vê no site do Rabbit até a parte avançada em que você conecta um código ao negócio conecta uma fila ao negócio e e essa é para ser diagnóstico então você não você não vê Rabbit de fato na abstração é é esse o objetivo que eu quero que vocês escrevam eu não quero que vocês repitam aquela mímica de ficar criando consumidor o tempo todo porque cara é código burro é o mesmo que criar sei lá procedura em banco então não faz sentido então glorioso procedura as a service lembra? é putz nem fala cara nem fala desculpe então desculpe daquela merda não mas agora agora estou longe do cliente agora está mole a piada que eu fiz lá aquele dia agora está mole pela época estava tenso bem não rolou processo então está ótimo deu tudo certo está ótimo sobreviver meu último projeto aquele projeto foi um fracasso de um jeito mas de um jeito se eu contar cara é assustador mais uma da série para o pior não há limites ai 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 que pode ser um fracasso total beleza acho que é isso então pessoal a gente agradece vocês ai por terem participado provavelmente ai até o fim do ano a gente vai seguir fazendo live o Luiz e o o Alexandre eu sei que participam só não vamos fazer nos feriados ai tudo tem limite né tem que atualizar o Alexandre Feriado para poder fazer as agendas dos próximos meses mas mas acho que é isso a gente agradece vocês ai por acompanharem pessoal e até a próxima valeu valeu pessoal tchau tchau boa noite obrigado Alexandre obrigado Renato finalizando